Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o preguiço nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Olha lá, olha lá. O cara perdeu pra ele mesmo, cara. Porra, como é que você perde um X1 assim, mano? Não ia dar mais tempo, velho. Ele perdeu um X1 que, porra, velho. Nossa, cara. Nunca critiquei. Não, 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 não. Senhor, que sugrito. Zero para zero cinco. Não, ele sabia exatamente. Não, ele sabia exatamente. Tem um time. O Guizão falou uma orquestra aqui agora. Faz um trabalho muito bom de flash pra abrir o caminho, o Art. O Cutler já fez barulho pela ligação também. O Art tá só escutando e quer buscar esse abate. O Cutler veio pra cima dele. Não olhou. E o Art quer. O Art quer. O Art vai. O Art tenta. O Art deixando o Cooper morrer. Mas passa a faca no Cutler. Na maldade. A lambidinha. E o carcerato fecha contra o primeiro mapa. É todo nosso. E eu avisei, Gal. Você quer um fato? Eu não sei se você tá assistindo esse fato. O único que não comemorou Natal, Ano Novo. O único que não voltou pro Brasil, Gal. Ah, TCHM. Ficou lá. Sem família. Sem. Sem abraço de mamãe. Sem. Sem nada. Sem nada. De namorada. Sem rabada. É rabada, né? Rabanada. Rabanada. Sem rabanada, velho. Sem comer raba de ninguém. Smith vai entrando agora. Ó, em apuros agora a fura. Porque o Abel tem outro bom site. Vai ser pressionado. Tinha o capacete. Vai usar a Mac-10. Melhor arma do jogo. Olha agora Yuri se escondendo pro Ford. Pressão pra cima dele. Eliminado. Cai no colo. Troca, né? O JTB falou. Me dá essa up, o Kerrigan. Oh, tropa pra mim aí, pô. E aí, perdeu. Ficou de lado. Foi eliminado. Vamos ver se vai ter esse avanço aqui. O carcerato tá esperando colado a porta. E o Kerrigan. Olha só, cara. Atira. Atira. Mouse-1, carcerato. É só apertar o botão. Claro que ele não sabe disso. Vai abrir a porta agora. Ele apertou o botão errado. Ao invés de apertar ele pra abrir a porta, ele atirou nela. Parecia isso, pelo menos. Fez o trabalho perfeito. Linda bala do Nift. Pegou a dar do P. Nift. Nossa. Meu Deus. Breche. Opa. Olha a situação. Ajuda a Leth, Breche. Olha a situação da Leth. Vai dar ruim isso aqui. Nossa, olha o Breche, mano. Nossa. Nossa. Breche. Olha o Breche. Olha a Pop. Olha. Olha a Pop flash, mano. Flash. Que momento, velho. Que isso. Precisamos clipar isso aí, Gal. Caralho, mano. Carcerato, Yuri. Caralho, mano. Vai representar ele, né? Essa é do beijinho, né? Do beijinho. Ah, que gostoso. Olha a smoke dele do tio Michel. E aí ele fala que quando ele mata o cara, ele dá um beijinho. Ele dá um beijinho no cara. Tô aqui no out, ó. Onde foi a smoke? Perfeita, perfeita, Michel. Até onde, Galo? Que isso? Não me pergunte. Ele inventou uma smoke nova. Acabou. Ele acabou de inventar uma smoke sem gap algum. Perfeita. Não tem gap, não tem gap nenhum, velho. Nenhum, velho. Que isso? Que isso? Ah, Valve tá vendo isso. Vai ganhar. Caralho, velho. Alô, CS... ...deu saldo no Xanonite. Xanonite, ali na zona da banana. Deixou dois players ao menos 50 de HP. Na esmeria do Alasca, acaba por o VAT 3-4. E vai ser... Xinyou, bife, é o Waze. Acabou com o bife bem passado. Bem jogado. É Maria do Alasca, acordo. Esse smoke aqui ficou bom, né? Caralho! Fodendo. Nem fodendo. Eu caí em cima do cara. Fiquei andando em cima do cara. WTF? O bunquinho... O Nift levou primeiro. Vai levar mais um. E agora o Plante. Não acontece. Cinco segundos. Meu Deus! Com cinco segundos, o Nift partiu pra cima. E a Desert Eagle, guizão. Ele levou três com ela nesse round. Um de ump. Então, Dastralis, ex-capitão da FaZe Olha o Cutter chegando Opa, foi pego no salto Tentou meter o Shoryuken E a Cable já leva agora o Cutter Veio o Keregan nas costas, perigoso Mas não levou ninguém Falta tão pouco, falta apenas um roundzinho Mas tem que estar ligado, o Nift tá ali por cima Já tem informação em Safúria e o Art Põe o Nift no chão Tem uns dois jogadores pra ali Mas o Vini tá sozinho nesse meio Vai ser pressionado, a flashzinha Ele deu o combate, deu muito dano Mas não finalizou A HE foi curta, agora pra derrubar o Drone Espera, 40 segundos não Agora sim, 40 segundos final do round C4 plantada JDM, quer procurar, não encontra ninguém Tem um em cima e um embaixo Mas ele pesca antes E agora, é apenas o Drone O Gordinho vai ser derrubado Vai ser caçado E é o Able que leva ele A Fúria garante a vitória O Brasil tem duas equipes do Major Dia de Fúria confirmado Vai lá, Jaime Manda um abraço Que os meninos merecem A Fúria fica em segundo lugar do Mano da América Está no Major da Polônia No Major da ESL No Major de Karowice Deu o Brasil Deu o Fúria, Bidão Pra aqueles que acreditaram Achei muito fácil Que beleza, cara Que show aqui pra Fúria E... E abraço também O parabéns pra todo mundo Que acreditou nesse projeto É Jaime, é a Kari É todo mundo dos bastidores Que tá envolvido É um trabalho de social media Impecável É uma organização Que merece todo o reconhecimento E chora Tem que chorar Vinny, vamos começar com você Obrigado todo mundo que assistiu Vai ter stickers nessa porra Vamos que vamos Obrigado todo mundo que sempre acompanha a gente Torce pela gente A gente jogou pra vocês Obrigado, gente Galera, faço minhas palavras do Vinny Agradecer todo mundo que torceu A pessoal da Fúria A Jaime, a Kari A moral que vocês dão pra nós Ajuda pra caralho E mano, é isso que o Vinny falou Mano, tamo junto demais Ok, galera Vamos cortar essa entrevista Vamos deixar vocês Pra sair daqui Vem partidão Vem celebrar Porque vocês estão agora Na Major Felicidades Eita porra Cancela, cancela, cancela Cancela, cancela Vou deixar o chão do meio Vem, cartilão Que isso? Toma no cu, cara Embaixo do azul Vamos lá pro xadrez Ter C4, c4 Embaixo do azul Xadrez Nossa Olha o single dando ideia pro viadinho Falando viadinho sobre Olha o viadinho Que isso? O que é isso? O que é isso? Funcionou Olha o viadinho Que momento, velho O viadinho feliz Pulo do gal Pulo do gal Pulo do gal Caralho Puta que Olha o viadinho, velho E ele não sai da posição Não, não Ele quer que subam nele, velho O viadinho gosta de ficar por baixo Não, essa é uma coisa muito bonita A comunidade LGBT Se encontrando com as dos todinhos Aquela flip lá Prata podia sim Mano, fala que eu vendi Vc treina Mira todo dia Quanto tem Treino Oh, treino não Real no treino não Mais um liga, velho Tá escondido Caralho, não sei jogar Não sei o spread dessa porra não Ah, não atirou, viadinho Caralho, nunca Ela ensinou Conexor, 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 conexor Deixei postado Jovem, leque Jungle, jungle Não tem um B, tem mais um B Palácio 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 Vai 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 tomar do seu rumo, porra Essa granada só trava, velho Que puteta, velho Puta que pariu, velho A gente vem empatar essa porra Não compra não, velho Não tem meio Ah, é Smoke Smokei meio Tá bom, eu só vou abrir meio Filma 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 o cano da arma, dá a sensação que não tendo em conta que ele aponta para o outro lado dá a sensação que não avistou o cano daquela AWP, mas continua aqui à espera, ele tem muito tempo 46 segundos agora para jogar olha, avistou-lhe as costas do crush e leva e aí